Olá pessoal, tudo bom? Passando aqui pra nós trocar mais essa ideia Bem-vindo ao blog aí, certo? E hoje eu pensei em falar sobre o tempo das coisas, mano E principalmente o tempo das coisas no nosso trampo, assim Eu vejo tanta coisa por aí, tanta desinformação e tanta informação ruim, tá ligado? É... Não sei nem se pode chamar de informação, né? Mas eu fico pensando sempre que se... Quem tem os... As ideias pras coisas, quem tem o acelero necessário pra fazer as coisas, né? Que nem eu me considero um cara acelerado por isso Eu tô tomando ali um calminho ali, natural Que é pra poder suportar o dia a dia, né? Então... Caralho, mano, tem um bagulho aqui no meu óculos Vamos cortar o vídeo de novo, fazer o vídeo de aqui mesmo Porque senão a gente fica cortando, reiniciando toda hora Eu tentei editar um vídeo essa semana passada aí Não consegui nem editar, juntar as duas partes Por isso que foi um vídeo separado aí Mas voltando ao assunto É o tempo das coisas, né, mano? E... Eu vejo muita gente falando Pô, eu tenho uma ideia Quando eu vou pra Ondaçu, principalmente Ondaçu ali no Capão, é foda, mano O bagulho é berço de sonhador, tá ligado? Ou da hora que eu tô lá Tem alguém que fala Mano, eu tô com um projeto pra fazer tal coisa e tal Eu falei, mano, mas você participa de alguma coisa? Não, então, mas eu tô com um projeto Aí o cara tem um projeto de mudar o mundo É simplesmente esse O projeto do cara, da hora Também já tive esse projeto já, né? De mudar o mundo todo Mas o cara não participa do projeto de ninguém Ele não dá a imagem dele pra ninguém Ele não vai convergir com outros projetos Ele não vai participar de outros sonhos E ele quer mudar o mundo, mano Tá ligado? Ele quer fazer o mundo da sua maneira Então eu não sei, mano De verdade Se isso vai funcionar, irmão Pra você mudar O mundo Sabe, você tem um projeto aí De fazer um show No Largo 13 Pô, com tantos grupos Com tantos manos assistindo Mas você não prestigiou nenhum show Dos que foram construídos No decorrer dessa caminhada Né? Não foi no 100% Favela Certo? Que é o maior show que tem aqui Na Zona Sul de São Paulo Não foi nos aniversários do Sabota Não participou do Do Gangsta Paradise Certo? Não participou do Do evento dos meninos aí Que tá ligado com a prefeitura Hip Hop Celebration, né? O nome Então você não participou de nada Mas você quer Fazer um espetáculo também Tá ligado? Não rola, irmão Não rola A gente tem que ter experiência A vida nos dá a experiência Tá ligado? Não sei Eu vou gravar Já me irrita os olhos Não sei porquê, mano Eu tô foda Eu tô ficando velho mesmo Acho que o celular Tem algum tipo de radiação Que irrita direto os olhos Ou então nesse horário Aqui eu já tô cansado E justamente o assunto Eu queria levar por esse lado também Que é o seguinte O quanto de esforço Que você dá no seu sonho Quanto de esforço Que você dá no seu projeto Né? Eu tô abrindo essa editora aqui Geralmente às 8 horas da manhã Né? Eu chego 7h40 Vou pro padrão tomar um café 8h10, 8h15 Eu já tô aqui O Thales chega Um pouquinho antes das 9h Né? O menino que trabalha aqui comigo E o meu auxiliar administrativo Aqui do seu povo Da Comic Zone, né? E aí depois O Thales sai às 6h da tarde Muitas vezes eu saio Às 5h30 da tarde Tomo mais um café e volto Fico até às 9h 9h30, 10h 10h da noite Final de ano foi muito ruim Né? Pra editora Por quê? Porque final de ano Teve um funcionário Que ele acabou saindo E aí Era a época de eu viajar Eu tirei uma semana Né? Tirei uma semana de férias Pra poder A minha mente entrar no eixo E foi justamente Quando o funcionário saiu Então tumultuou Todo o trampo da editora Que até agora Eu tô arrumando O trampo da editora, né? Mas pra você ver Como que o negócio da gente Exige uma energia Uma semana que eu fiquei fora Quando eu já tive que voltar Eu já tive o lançamento Do Lourenço na Monstra Tive que providenciar A entrega dos livros lá E tal E eu não tô reclamando Isso não é um vídeo Sobre mimimi Porque eu faço exatamente O que eu amo Tocar Ser o Povo Tocar Comic Sony A editora de quadrinhos Junto com o Thiago Tocar Porco Ovelha Que é a minha empresinha De toys aí, né? Tá os toys ali Que bonitinho Inclusive eu pus ele Numa caixinha Vou mostrar pra vocês Aqui Ui, caramba Pera aí Olha só que bonitinho Olha só como que tá ficando bonitinho Olha que trabalho De pintura excepcional, né? Não, ele tá apaixonado Olha Esse aqui É um desenho Do Luiz Berger Certo? Que foi desenvolvido em 3D E depois foi feita a peça Certo? Ali atrás Estão os outros também Depois eu vou mostrar A caixinha bonitinha E tal Mas eu gosto muito Do que eu faço É um momento Muito rico pra mim Poder estar trabalhando Com os brinquedos Poder estar trabalhando Com informação Como os quadrinhos Que é uma parte De entretenimento bacana E com os livros Da Ser o Povo Que eu vou focar agora Mais nos meus Tô lançando o Datilógrafo Do Gueto Daqui uns 15, 20 dias Se Deus quiser Tá saindo da gráfica Certo? Se o país cristão Permitir Sair da gráfica Nesse tempo Mas o que é muito louco Mano Eu não pus nem o microfone Tomara que tenha saído O áudio Teria ficado bom Mas o que é muito louco Dentro disso Eu queria comentar Era isso Como que tem muito sonhador Que é legal também Você sonhar e tal Mas mano Tem que levantar Pra fazer as coisas Tem que pôr energia Nas coisas As coisas não acontecem Ainda mais nesse país Tá ligado? Quando eu montei a Comic Zone Os impostos da minha empresa Subiu mais 4% Foi pra 10% Mano Então se você pensar Hoje que eu vendo um livro De 30 reais Eu pago 3 pro governo direto De imposto E pago mais 6% da máquina Tá ligado? Então são 16% em média Que você já perde ali Na liquidez do trabalho Se você colocar Que o trabalho Tem uma queda de 50% Que é entre a fabricação E a distribuição Você tá pagando Quase 32% pro governo Porque você paga 16% Do valor total Você não paga 16% De metade do valor E muitas vezes Você vende pra livraria Com metade do valor Ou pra outro parceiro Que distribui No caso Que nem Eu mando pra própria Undaçu Que o Davi que comanda lá Então eu mando os livros pra lá É 50% 50% da editora 50% da Undaçu Eu mando os livros Pra loja Monstra Mesma coisa Pra Comic Book É Comic Boom lá Comic Boom Comic Book Shopping É uma e Comic Boom Eu até sempre confundo A porra toda Bom Vamos lá Voltando ao quanto de energia Você dá O quanto de preparo Você dá no seu sonho Em qualquer ramo Que você tiver Se você não se dedicar De cabeça Se você não fizer O cérebro queimar Se você não convencer As pessoas em volta A acreditar no seu sonho Você tá fadado Ao fracasso Isso você tá fadado Ao fracasso E por quê? Porque no Brasil Não tem meio tom Ou você dá certo Paga as contas E mantém o negócio Que você tem Ou você fecha E já era E é arrasado Pelo sistema O sistema não compactua Pra ser seu sócio Bilateral Ele é um sistema Unilateral O sistema É seu sócio Só pra sugar Só pra tomar O dinheiro Dos seus impostos Só pra poder Taxar o seu comércio De forma geral Isso seja De uma lojinha Até uma grande empresa Também Tanto faz Certo? Então se você tem um sonho Organize suas coisas Faça os seus projetos Você vai ver minha mesa Que é toda lotada de coisas É o tempo todo Eu tentando criar Novas alternativas Muita gente fala assim Pô, mas você podia ter parado Com a Onda Sul Ter ficado de boa Com a Onda Sul Não dá pra ficar de boa Nesse país, irmão Não dá Os comércios são destruídos Nesse país A todo momento Você tem que inventar Novas coisas E eu tinha essa necessidade De fazer a editora De fazer a porcovelha Sabe? De mexer com as coisas Que eu gosto também De outras formas, né? Até os nossos órgãos Todos se regeneram Até a nossa pele Tudo que a gente tem Se regenerando Nós somos outros seres De dois, dois, três, três anos Nós somos outros seres Nós mudamos o tempo todo E os negócios também A gente tem coisas na mente Que as coisas também vão surgindo E você vai querendo evoluir E ir pra outras áreas Conhecer outras pessoas Embora o meu público E o público que fez a Onda Sul Ser o que ela é É um público que tá no meu coração Pra sempre Por isso que a gente tá trabalhando Com a marca até hoje Mas nada dura para sempre As coisas não podem durar para sempre E o Brasil Ele tem uma coisa também muito louca Que ele é saudosista Quando as coisas acabam Ele vira saudosista Aí vira cult Aí vira clássico Né? O artista só tem valor no Brasil Quando ele morre Né, mano? Escritor nem vou falar Porque escritor já é tradição, mano Escritor, poeta Já é tradição Só tem valor mesmo quando morre Eu não posso nem reclamar Que eu tenho os meus Que gostam de mim e tal Tenho as minhas que gostam de mim e tal As minhas e os meus E os manos e as minas e as monas Então eu não tenho o que reclamar Certo? Como eu te falei Não é um vídeo de mimimi Mas é um vídeo de Se você tem um negócio Se prepara pra guerra Se prepara pra trabalhar Se prepara pra dar energia Nesse negócio Esse negócio pode ser A sua carreira artística Esse negócio pode ser O seu sonho de montar um comércio O seu sonho de fazer uma editora Um selo de quadrinhos Uma marca de roupa Mas a única vantagem que você tem Perante todos os outros É conhecimento e apetite Se você não tiver conhecimento Da área que você tá Você começar a estudar essa área E eu não fui estudar faculdade Nada, vocês sabem Eu fui Meu conhecimento é tudo visual Fui ler grandes livros Livros que eu encontrava em Sebo Fui pegar referências Fui conhecer com gente mais velha Conversar com gente mais velha Por aí Pra poder aprender Ainda tô nesse processo De aprendizado A vida é uma eterna aprendizagem mesmo Isso não é balela Não é frase pronta A gente tem que tá Nesse processo sempre E de verdade A gente tem que pagar Um preço maior Do que o outro tá pagando Porque se não E não é concorrência O que eu tô dizendo É porque não tem espaço Mesmo pra todo mundo O sistema não dá espaço Pra todo mundo Então já é muito difícil Lidar com arte Se você pagar um preço menor Que o outro tá pagando Você não vai chegar a lugar Nenhum de fato E todos os outros vídeos são legais Falando que todo mundo tem seu tempo Todo mundo tem a sua estrutura E você tem que esperar O seu tempo surgir Mas nós estamos num país capitalista Extremamente capitalista Tá ligado? Mal vá capitalista ainda Não é nem Um capitalista Se existe Algum capitalista aí Solidário Mas nem é isso Mas é um país De trucidar mesmo as coisas Tá ligado? E mexer com livros É muito difícil Né? Agora a gente tá passando Por um processo muito louco Aí que é Você Vê se vai se manter Os selos vivos Se vão se manter Os saraus Se vão se manter Os slams vivos Né? Se vai se manter As próprias livrarias aí Vivas Uma Uma banca agora Que eu sempre comprava Acabou de Transformar em tudo Em venda de brinquedo Também Eu falei Nossa Tá vendendo só brinquedo Carrinho Chinês Essas coisas Então é difícil Rapa Mas a gente tem que lutar Pelo nosso sonho Tá ligado? Vale a pena Eu quando volto pra casa Eu volto Satisfeito De ter feito a minha parte De estar trabalhando No que eu gosto Sabe? De estar transformando A minha vida Em algo útil Dessa parte Não tá só Fritando coisas Entregando Sabe? Fazendo coisas que Realmente muita gente Tá fazendo Tá bom? Era mais isso aí Comente o que você achou Manda o seu Gostei aí Se você gostou do vídeo Diz se é isso mesmo A linha que você quer Aqui dos vídeos também Que você que manda No canal aí Beleza? E a gente vai se falando Bom, começo de semana aí É nóis